Música Um ano depois de assumir o cargo de ministro da indústria, comércio exterior e serviços, Marcos Pereira faz um balanço da sua gestão. Foi assim, um tanto quanto desafiador para nós chegarmos aqui, para mim pessoalmente chegar aqui, mas eu dizia para eles, vamos trabalhar, vamos trabalhar, nada resiste ao trabalho, o trabalho vence todos os obstáculos. Assim que chegou, o ministro abriu as portas do seu gabinete para o setor produtivo brasileiro. Em pouco tempo, cumpriu centenas de agendas oficiais, ouvindo com atenção as demandas das entidades e dos empresários. Em 12 meses, foram mais de mil compromissos oficiais. No gabinete em Brasília, o ministro recebeu em audiência autoridades brasileiras e estrangeiras, assinou documentos, estabeleceu parcerias, mediou conflitos, conduziu reuniões, ouviu pleitos em diversos idiomas, lançou ideias e discutiu com a equipe técnica as melhores soluções para as diversas questões de competência do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O diálogo com o setor privado foi pautado pela busca de soluções em conjunto, como é o caso da nova política automotiva que está sendo construída, a Rota 2030 Mobilidade e Logística. A proposta, que tem sido defendida pelo ministro, é a de criar uma política de Estado, que traga perspectivas de crescimento para os próximos 15 anos, gerando previsibilidade e novos empregos, em um setor que é responsável por 22% do PIB industrial brasileiro. Nesses 12 meses de muito trabalho, o ministro determinou à equipe técnica que buscasse formas de implementar ações para aumentar a competitividade da indústria nos mercados externo e interno. Ele foi a 15 estados lançar o Brasil Mais Produtivo, e o programa conseguiu aumentar em média em 52,4% a produtividade das empresas atendidas, muito acima da meta inicial, que era de pelo menos 20%. Com o sucesso do programa, o ministro anunciou a expansão do Brasil Mais Produtivo para as áreas de eficiência energética, digitalização, conectividade e saúde. O programa Brasil Mais Produtivo, na sua essência, já tem mais de 1.500, mais de 1.700 empresas atendidas. Em tempo de crise no mercado interno, uma das orientações do ministro foi que houvesse o reforço das ações para aumentar a base exportadora brasileira. Assim, o Plano Nacional da Cultura Exportadora, o PNCE, foi lançado em 21 estados do país. As ações desenvolvidas contribuíram para que 4.735 empresas exportassem pela primeira vez em 2016. A partir dessas ideias, em breve o ministro Marcos Pereira vai lançar num projeto piloto, versões regionais do Brasil Mais Produtivo e do PNCE, para atender inicialmente a pequenas e médias empresas do interior de São Paulo, estado que concentra grande parte do parque industrial brasileiro. Outra meta do ministro neste primeiro ano de gestão foi melhorar a posição do Brasil no mercado internacional. Ele realizou missões oficiais a 10 países, com destaque para alguns dos principais parceiros comerciais do Brasil. Foi duas vezes a China e três vezes a Argentina, dois dos maiores compradores de produtos brasileiros. Nas reuniões do G20 e dos BRICS, procurou levar uma mensagem de otimismo sobre a economia brasileira para atrair confiança e investimentos externos. Em Davos, na Suíça, o ministro participou do Fórum Econômico Mundial. Também esteve nas versões latino-americanas do Fórum na Colômbia e na Argentina. Participou da articulação para trazer a edição do evento em 2018 para São Paulo. Na área de negociações internacionais, o ministro trabalha para aprofundar a agenda bilateral com os Estados Unidos a partir de acordos de convergência regulatória e facilitação de comércio. Está empenhado na conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Também busca uma maior aproximação com os países da Aliança do Pacífico. E defende o avanço nas negociações bilaterais com o México. Em sua última viagem à Argentina, o ministro Marcos Pereira assinou um acordo que permitirá triplicar a venda para a Colômbia de veículos produzidos no Brasil. Nesta área, o ministro comandou as negociações brasileiras que culminaram na renovação do acordo automotivo com a Argentina por quatro anos, o que trouxe mais previsibilidade para o setor. Os avanços nas negociações internacionais em tão pouco tempo estimularam Marcos Pereira a sugerir a criação de um diálogo permanente entre ministros de comércio do Mercosul. A primeira reunião aconteceu em Buenos Aires e foi um marco na história do bloco que vive um novo tempo. Não faltou trabalho também para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Para diminuir a burocracia no governo federal, o ministro apresentou 47 sugestões identificadas e postas em prática no ministério pelo Grupo de Trabalho de Simplificação Administrativa. No comércio exterior, para reduzir prazos e custos e aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, o ministro lançou um novo processo de exportações do Portal Único de Comércio Exterior. O Portal Único é, sem dúvida, um marco decisivo nessa direção, a direção de melhora do ambiente de negócios do Brasil. Os processos brasileiros de exportação e de importação estão sendo revisados com a eliminação de gargalos e redundâncias. Isso faz parte do processo de desburocratização do governo federal. Durante seus primeiros 12 meses de gestão, Marcos Pereira conheceu bem a realidade das entidades vinculadas ao MDIC. Para o INPI, este foi um ano histórico. Marcos Pereira deu posse a 210 novos examinadores de marcas e patentes, algo inédito na história do Instituto. Com os novos servidores, houve um incremento de 25% no quadro de pessoal do INPI. Além dessas boas notícias, este primeiro ciclo termina com o cenário mais otimista em relação à economia brasileira. A produção industrial está reagindo, as exportações estão crescendo e os setores ligados ao comércio exterior começam a mostrar uma recuperação do emprego. Mas ainda há muito a fazer e o ritmo da agenda não deve mudar. Música 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 Música